Salve mano, beleza? Bem-vindo ao canal Mano, hoje eu vou estar ensinando como tá fazendo um beat de trap com melodia já pronta Se você não sabe fazer melodia, esse vídeo aqui vai ser especialmente para você que não sabe fazer melodia E eu vou estar usando o drum kit que já tem melodia nele Eu vou estar deixando esse drum kit aí na descrição do vídeo Vocês baixam ele e colocam lá pra pasta mais fácil se eu não me engano Mas vai ter um vídeo aí ensinando como fazer isso, como colocar drum kit lá na pasta do FL E se você não sabe colocar, assiste esse vídeo que vocês vão aprender mano Primeiramente, vamos estar colocando a nossa melodia Vocês vão vir aqui, vem em audio clip, my files, drums Vem aqui em coden drum kit que é esse daqui que eu vou disponibilizar aí pra vocês Vocês vão apertar, aí vai estar abrindo assim mano Vocês vão vir aqui em melody, que vai ser onde tá a melodia Vocês apertam, aqui mano, vocês escolhem uma que você quiser mano Eu vou escolher essa aqui, que é 130 bpm Aí vamos vir aqui e aumentar pra 130 também, tá ligado? Boa, 130 bpm agora Vocês vão fazer a marcação com kick, com... é um clap mano Vocês vão apertar aqui ó Aí vem em direct wave, my files, drums, coden drum kit, coden drum kit, clap Seis caça mano, tem um bocado, tá ligado? Mas eu vou escolher o 10 aqui Vocês vão fazer a seguinte, marcação Se eu apertar aqui mano Vocês vão botar aqui também ó Aqui E aqui mano Aí vocês podem sair aqui mano E vem aqui e puxa até no final da melodia, tá ligado? Vai ficar assim Tá marcado, são feita mano A marcação tá feita Aí vocês vão aqui Agora vem em direct wave, my files, drums, coden drum kit, coden drum kit E pega um kick mano Eu vou escolher o 10 Eu vou colocar um compressão mano Que eu tenho certeza que vocês não vão escutar esse kick batendo mano Vocês vão vir aqui, colocar um compressor mano Eu vou deixar aqui em default mesmo Agora vamos fazer aqui a marcação do kick mano Aqui Aqui mano, ele vai ficar Aqui E é isso mano, a marcação do kick tá feita Agora vocês vão puxar até no final aqui mano Vocês vão adicionar Um heads mano Agora vocês vão vir aqui no mais Direct wave, my files, drums Drums Coden drum kit, coden drum kit Vocês vão vir aqui em heads Escolhe um mano Eu vou escolher esse aqui mesmo Agora a marcação aqui Vocês vão ter que puxar aqui Pra ficar apenas em um quadradinho Vocês vão colocar um e pular o outro Colocar, tá ligado? Vocês vão ver aí mano Vocês estão ligados como é beat de trap né mano Agora pra dar uma vibe boa mano Porque ficou assim ó Agora pra dar uma vibe boa vocês Pula três aqui E coloca aqui, tá ligado? Vai ficar assim Agora vocês Vem aqui mano e copia tudo mano Só copia aí Cola deste lado Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar esse daqui ó E vão colocar aqui mano E vai ficar assim ó Agora vocês vão sair aqui Vocês vem aqui e puxam até no final mano Aí ficou assim Agora mano Vocês vão vir aqui no mais Direct wave, my files, drums Vocês vão vir em coden drum kit, coden drum kit E vão colocar um snare mano Vou escolher esse Vocês vão fazer a seguinte marcação Aqui E aqui Aqui E aqui mano E ficou E vocês vão ter que puxar aqui Ficou assim mano E é isso mano Um beatzinho de trap básico aí mano Pra você que tá começando agora Tá ligado? Vocês podem tá começando aí Assistindo esse vídeo mano Sei que vocês estão assistindo esse vídeo E se você gostou mano Deixa o like Se inscreve no canal mano Eu tenho certeza que esse vídeo aqui Ele não vai passar de 5 minutos Deixa o like aí É nóis Eu tenho certeza que esse vídeo aqui Obrigado.